Música 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 Estamos de volta Essa festa vai até Até o que? Não sei A festa começou 4 horas da tarde Tá rolando até agora Não tá parecendo que vai acabar por agora não Rapaz já é 11 horas velho Chegaram os caras Vem cá Música 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 Vamos dar uma pausa aqui que esse é o estado da Dani Tá no WhatsApp O destino nos surpreende Estamos aqui no ensaio de verão com ele André Lemos, cantor aqui de Nova Venecia Né cara? Como é que tá sendo esse evento aqui hoje? Ah, muito feliz de estar aqui no ensaio de carnaval hoje Carnaval bombando, todo mundo ficando solteiro né rapaz? Não, não, mas o vento vai e volta O tempo vai e vem Eu não paro mais de ouvir essa música não Eu acho que eu tô apaixonado O destino o que? O destino o que? O destino de surpresa Nossa, se a música tá na boca do povo velho Olha, então nosso carnaval dia 13 e agora de março Estamos indo pra Goiânia Meu CD tá saindo agora Daqui pra frente titulado Então tem o vento Tem agora snapchat Rolucasa A gente corta Aham, tá bom Tô sabendo mano Tô sabendo Tô sabendo E assim que esse CD sair Dia 13 Estamos indo pra Goiânia Se Deus quiser vai dar tudo certo Eu vou na taxa de champanhe mesmo Que hoje eu quero comemorar Eu quero pegar mulher É uma taça de Uma taça de champanhe Ficou doidona Descontrolada Tá dando mole pra mim É isso aí André Lemos Num ensaio de carnaval aqui em Nova Venecia Como é que tá a festa? Rapaz, muito boa Bebida, mulher, tudo bom Bebida, mulher, combinação perfeita né Rapaz, tudo de bom Pegou quem? É boiola, é boiola É bicha É bicha Você é boiola, velho? Não, você é doido Já peguei umas duas, três Como é que faço pra pegar mulher aqui? É isso aí Só chegar falando no ouvidinho Aqueles papos E acabou Mas me ensina esses papos que eu não sei, velho A mulherada já tá doido muito doida É só chegar Já pegou mulher? Quatro Você tá bebo? Sim Vou levar a mulher pra minha casa hoje ainda É? Mas ela vai te carregar mesmo ou você vai carregar? Ela não carrega vebo porque eu não aguento dirigir o carro não Você vai dar conta? Tô Você não tá em condições de dar conta não Ah, eu sei quinhana Como é que é o seu nome? Daniele de Mello De Mello? De Mello A minha repórter me chama Daniele Sou o que? Minha repórter e minha colega Vixe Chara Chara Então bacana né Bonito tá Chara Mais ou menos Mentira, sério mesmo? Eu cheguei 10 horas Não, 5 horas Não, 10 horas Não, 5 horas Não, 10 horas Bem louco Tá tomando até agora? Até agora Então você gosta de tomar? Tomar bebida Cerveja Adorei seus cachos, sabia? Obrigada Bacana né Cachinho de ouro Eu imagino que você Tomou muita cantada hoje né Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Ninguém teve nenhum sortudo hoje não né Não Sozinha não É? Sabia não? Olha, eu fiquei sabendo que você Tem um fã clube aqui em Nova Venece É verdade? Isso é verdade não sei não Eu tô sabendo agora viu Olha aqui O mais gostoso de UniverCity Tá vendo? Quem tá vendo mesmo Você causa aqui Meu sonho Meu sonho é casar Mas não causa nada Não causa nada O que é isso que você tá bebendo aí? Eu bebo E passarinho não pode E tubarão não dá nada É suco? Suco, é suco Suco de manga Você pegou alguém hoje? Meu namorado e pronto acabou Então você é seu namorado? São Quanto tempo você namora? Seis meses A festa tá de boa Tá curtindo legal Eu tô ficando todo Eu vou fazer entrevista agora Vou fazer entrevista O que você quer entrevistar? Doidão aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Fazer quantos anos Gabriel? Quantos anos tá fazendo? Quantos anos? Vinte mole Vinte Pegou quantas mulheres? Só uma Só de uma Você pegou quem na festa? Fala aí Aponte aí Aponte aí É doideira É muita doideira É muita doideira O negócio é bom Você é bom repórter Rapaz, eu tô tentando Fazer um bom repórter Eu faço curso de repórter Tem uns 10 anos Eu acho Você pegou aquela loura lá? Peguei Sou seu fã É Tá doida É linda Sabia? Bonita Sabia que ela foi a primeira entrevistada minha No primeiro programa do Megazum? Tá doida Estou te falando Você é daquelas que dá muito toco na noite Ô Davi Noste Música Você não está namorando? Não Hoje você veio pra maldade? Vim pra maldade, pra causar Eu tenho uma música chamada Se Não For Causar Nem Vou Você procura lá no Youtube, Samuka Gomes Se Não For Causar Nem Vou Isso ai Tem alguém já? Não, ainda não Eu sou, eu sou quieta, eu sou quieta Você não tem cara que é quieta, você tem cara que é pronta Não Mas essa carinha sua não engana véi Eu sim Você pretende namorado até o final do ano? Pretendo Pretendo Inscrições abertas para namorar com Beatriz depois do carnaval, Beatriz Qual que é o Instagram, Beatriz? Beatriz Merlo Beatriz Merlo Merlo Com L só? Isso, com L só Então, adicione a Beatriz quem quiser Eu vou ser o primeiro a adicionar, viu? Valeu Valeu Isso, moleque transante da pista Quem é o mais pegador dessa turma? Rapaz, o mais pegador da turma é o Titi Alves Você é quem? Eu sou o Daniel Você pega o que? Eu tô pegando pouca pessoa, tô tranquilo, tô convocando os R7 lá pra São Gabriel Vamos lá bater de frente Quem pegar mais mulher ganhou Turma do R7, quem que é o R7? O que que significa? R7 é uma galera nossa aí Tinha os cara que pega geral Tinha os cara que pega geral Aqui quem manda R7, patrão Eu tô chamando aqui os R7 de Nova Enércia pra ir lá em São Gabriel Fazer o que? Quer dizer eles que eles são pegador Eu quero que eles vão lá bater de frente com a nossa comitiva MT da P Moleque transante da pista A convite tá convocando assim, né? Quem pegar mais mulher ganhou Então a sua turma pega mais mulher que R7? Com certeza que é quem só fala, mano Pra pegar que é bom não pega não Só tem isso pra dizer Acabou, fechou Não entendi Chegaram falando aqui Me mostraram ali Entrevista aquele cara ali que ele já foi coro, não é verdade? Graças a Deus eu nunca fui Mas tem uns colegas lá que já foram O que você tá achando dessa noite aqui? Muito boa A noite tá tranquila Tá suave Véi Me pediram Pra fazer uma coisa Eu vou fazer porque me pediram Vamos lá, vamos Vão, na pobre areia né, rapaz? São Francisco Vão, tá... Era isso? Tota de pegar no peixinho dele Você já pegou? Já peguei ele, não gostou estamos aqui no estado de carnaval aqui com a minha amiga dani lima o que você tá achando da festa oi você veio aqui pra não achar nada porque você tá aqui então oi eu vim procurar mas aí você tem que brincar de pique se esconde vai botar o coice tá vai botar o coice mas é andré lembre-se tocando aí tá tudo bem tá o vento vai bota o tempo vai bem é mesmo a gente não voltou ainda não tá você que pensa eu sou difícil outro coice é louco cachoeira hoje ela só vai tomar coisa a não é devagar demais faz uma pergunta então que lente aqui é natural rapaz pega aqui pra ver se a lente pega pra ver se a lente é não né não é lente não eu não ouro que ela é uma grande ferramenta não agora ao meio do o rosto pode falar comigo a gente tá contigo pra caramba Bebeu muito, bebeu muito? Não, enche o meu saco. Enche o meu copo. Ui! Te encheram muito o seu saco hoje? Não, tá de boa. Deu tempo de beber muito, né? Muito, muito, muito. E o final da noite, o que resta pra hoje ainda? Ah, eu tô acompanhado. Você sossegou? Sosseguei. E essa aqui? Amiga, amiga. Já pegou? Descisa? É amiga, é amiga, é amiga. O cara chega causando aqui na Lovenesse, né? Ele é muito famosinho. A mulherada, tá todo mundo querendo agarrar ele aqui. Pois é, mas é o que? Ele tem o mel. Bebe ser o mel que a mamãe me passou. Deve ser o seu que elas pedem, eu dou. Você também? Não, não, tô amiga. Pra quem tá aí moscando, Friendzone é quando você toma... Friendzone é quando você gosta de uma novinha, mas ela só te vê como amigo. Tchau, tchau. Ele tem que pisar nela. Porque a mulher gosta que pisa. Se você correr atrás da mulher, ela não te vai valorizar. Agora, se você deixa ela ignorada, ela te manda mensagem no WhatsApp, você não... Homem, não siga os conselhos desse rapaz. É viado, é viado. É o que? É viado. É bicha. É bicha. Rapaz, pior fez eu que cheguei aqui, não bebi nada, agora tô de cara, vou ter que pagar, sabe? Mentira. Você conhece ele? Acabei de conhecer. Olha o tamanho da minha bitela. Vocês são de onde? Daqui mesmo. Eu sou daqui de Norvenécia, por quê? É mesmo, é? Nós não perdemos nenhum rock. Quem tá bebo é nós. Meu amigo. Prazer te conhecer. Joel. Você é de onde? Boa Esperança. Oh, que pertinho. Tudo bom, meu amor? Quem é você? Eu sou Julian. O que? Julian. Julian? É, é gringo. E hoje aqui a pegação, como é que tá? Vai pegar o que hoje? Até agora não peguei ninguém, tô fraco, tá fraco, tá fraco. Quanto tempo! Prazer Roção. Como? Roção. O que foi o seu? Meu? Gian Carlos. Gian Carlos. Gian Carlos. Gian. 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 Ei. Ricardo sumiu, o Ricardo sumiu. Ricardo sumiu? Ricardo Swag. Procura esse Ricardo Swag. Cadê o Ricardo? Ela tá pegando algum boy. Nosso amigo Ricardo Moura. É nóis. Eu sou do Canadá. Como você está? Eu não entendi o que ele falou. É nóis. 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 quarta-feira. A partir de que hora essa montanha? Oito e meia da noite tem Mega Zoom. Oito e meia da noite tem Mega Zoom. Na TV Notícia, beijo na boca, mulheres bonitas e muito mais. Sim nas redes sociais. Facebook.com.br tv.megazum. Youtube.com.br tv.megazum. E na TV Notícia, canal 31 da Super TV. Super TV em Nova Venecia. E pelo site www.redenoticias.com. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu e até a próxima. Valeu, galera. Muito obrigado. É nóis. Quarta-feira tem mais. É nóis. É moro. É moro. É moro. É por visitar. É moro. É essa moro. É moro ao într. É moro à necara. É moro ao nearer,크as. É. É moro idê, wordra aí. É. Éwell..